Lupita! Oiê, Lupita! Oiê, Bobo! Bobo! Oiê, galerinha do Youtube! Então, decidiram dar uma voltinha pela floresta gelada da Lapônia? Que legal! Segundo o meu computador espacial, a Lapônia é um lugar onde a natureza é bastante preservada. Isso vai ser demais! Hihihi! Esse lugar pode parecer muito frio para você e o Bobo Lupita. Mas para os animais que vivem aqui, essa temperatura não incomoda nem um pouco, porque eles são acostumados com o clima gelado. Um dos animais mais comuns por aqui é o cão Husky Siberiano. Ele ajuda as pessoas a percorrerem grandes distâncias no meio da neve, puxando os trenós. Além de fortes e muito úteis, os Huskies são umas gracinhas, não? Veja, Lupita! Um carcaju! Ele também é conhecido como glutão, porque é muito comilão e se alimenta de quase tudo o que estiver ao seu alcance. Que guloso! Ele parece uma mistura de urso com lobo. Mas não precisa ficar com medo, Bobo! Bobo! Ele não quer te fazer mal! Viu? Ele já foi embora! Tchau, carcaju! E por falar em urso, olha só quem está ali! Um urso polar e seu filhote! Oh! Eles são tão branquinhos e fofos! Mas não é bom chegar muito perto. Eles não gostam de ser incomodados. A Lapônia faz parte do Círculo Polar Ártico, a parte do nosso planeta que fica lá em cima, bem no norte. Por isso, muitos animais do Polo Norte estão por aqui. O urso polar é um deles. Bem, vamos deixá-los em paz. Eles devem estar pescando. Ah! Como estamos na Lapônia, a terra do Papai Noel, não poderíamos deixar de encontrar elas, as renas. A tradição de Natal conta que são renas voadoras que puxam o trenó do Papai Noel pelo céu. E é assim que ele viaja o mundo inteiro na noite de Natal para distribuir os presentes. As renas, não as voadoras, estão em toda parte por aqui. E muitos fazendeiros as criam porque bois e vacas não conseguem viver num lugar tão gelado. Assim como os Huskies, as renas também puxam os trenós das pessoas comuns por aqui. Elas não são umas fofas. Bem, estamos chegando ao fim do nosso passeio. Vamos decolar!